Um rapaz que estava aí na garupa de uma moto morreu em um grave acidente. Uma mulher, desculpa, por ironia do destino, inclusive essa vítima, ela era socorrista. Ela estava de folga no momento, quando ela sofreu a queda, e ela foi arrastada por um caminhão. O piloto também sofreu ferimentos leves, a gente vai entender agora todos os detalhes da história. A motocicleta, parcialmente destruída no meio da pista, indica um acidente grave. Um caminhão na faixa da esquerda, o outro na faixa da direita, o motoqueiro provavelmente vindo pelo corredor, não conseguiu equilibrar, e aí aconteceu a tragédia. De acordo com testemunhas, o choque entre a motocicleta e os dois caminhões teria ocorrido em cima dessa ponte do canal extravasor, no limite de Curitiba, com São José dos Pinhais. Depois disso, o piloto teria sido arremessado para o lado de fora da pista. Já a socorrista veio até esse ponto e foi arrastada pelos caminhões por cerca de 300 metros. Só lá que eles perceberam o acidente e pararam para ver o que tinha acontecido. A vítima, Thalita Santana Moraes, era quem estava de carona na moto. Por ironia do destino, a jovem tinha como profissão salvar vidas. Ela era socorrista da Arteres Planalto Sul, a concessionária que administra esse trecho do Contorno Leste, da BR-116. Colegas de trabalho de Thalita atenderam a ocorrência. Emocionados, disseram sem gravar a entrevista que a vítima estava na companhia há quase dois anos. O piloto da motocicleta foi levado ao Hospital São José e não corre risco de morte. Um dos motoristas que se envolveu no acidente conta que só ouviu um barulho. A moto veio para debaixo do meu caminhão, bateu na gabina do dele e veio para debaixo do meu caminhão. Eu só vi o rapaz caindo, não vi a moça. Eu joguei para acostamento, na hora que ele entrou freando, que eu encostei aqui, que eu fui ver a moça caída. Essa é uma história que mexeu muito com os socorristas que estavam trabalhando ali nessa ocorrência. Claro, porque a gente está falando de uma mulher que trabalhava com eles. E a gente fala a ironia do destino, mas uma tristeza, né? Essa jovem que trabalhou ali tanto tempo e que sem dúvida deve ter salvado muitas vidas em outros acidentes, acaba sendo vítima fatal. Ela mesma, nas rodovias aqui na região da Grande Curitiba. E aí